O homem é multado em R$ 3.500 por manter aves de forma ilegal. O criador disse que havia esquecido de regularizar as aves junto ao Ibama. Aí não, né? Toma ele e multa. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E um homem de 28 anos foi autuado e multado aqui em Paranaíba por transportar e criar aves em sua residência de forma irregular e sem licença ou autorização. A polícia, ele alegou ser criador amador, mas disse que havia se esquecido de regularizar a situação das aves. Olha só, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento e durante a abordagem a um veículo verificou que havia um pássaro da espécie Coleirinha que estava sem anilha e sem documentação. Em seguida, acionaram a Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Tabuado que foi até a residência desse autor, localizada no bairro Salomé. A documentação, segundo a polícia, consta que o suspeito não havia atualizado junto ao Ibama o seu plantel onde haviam sete aves, entre elas dois da espécie Bicudo e dois Curió, tornando então irregular essa licença. Na delegacia, um homem contou que era criador amador de passeriformes, que é uma grande ordem de classe de aves que reúne cerca de seis mil espécies. O suspeito disse ainda que três aves não estavam no local, pois havia morrido, e duas, adquiridas de um criador da Bahia, não tinham chegado. Ele confessou também que havia esquecido de regularizar no sistema a morte e a falta de outras aves. As aves foram apreendidas e o homem foi autuado e multado em 3.500 reais.